Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo vamos falar sobre inseticida caseiro. É uma fórmula simples, fácil de preparar e com ingredientes que provavelmente você já possui na sua casa. Mas antes de começarmos diretamente no assunto, já vai aí abaixo do vídeo, deixe o seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para as próximas publicações. E se gostar do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Vamos para o vídeo? Em certas épocas do ano, há uma grande proliferação de pernilongos e principalmente do mosquito da dengue, entre outros insetos, é claro. E muitas vezes não nos damos muito bem com o cheiro dos inseticidas industrializados, além de alguns custarem bem caros. Outra vantagem do inseticida caseiro é que ele não agride a nossa saúde, não agride a natureza e nem o nosso bolso, que é uma vantagem também. Hoje nós vamos preparar um inseticida caseiro com aroma gostoso, eficiente e com produtos comuns e que com certeza você vai ter na sua casa. Esse inseticida mata e repele pernilongos, mosquitos da dengue, moscas, formigas, mosquitos de banheiro, aranhas e a maioria dos insetos que aparecem em casa. Vamos ao preparo da receita? Bom pessoal, como eu disse para vocês, para preparar 500 ml de inseticida, vamos precisar de 200 ml de água, 150 ml de vinagre de álcool, vamos precisar também 50 ml de detergente, 50 ml de álcool, o álcool aqui é de 46 graus, álcool doméstico, e 50 ml de essência de eucaliptos. Essa essência você encontra em casas que vendem produtos para piscina ou produtos para limpeza. Vamos pegar todos esses produtos e colocar no borrifador, nós vamos precisar também de um borrifador, colocamos primeiramente a água, os 200 ml de água, depois nós vamos colocar os 150 ml de vinagre de álcool, vamos colocar em seguida os 50 ml de detergente, esse detergente pode ser qualquer um, qualquer marca que você tiver em casa, você pode colocar. Vamos colocar 50 ml de álcool, e os 50 ml da essência de eucalipto. Essa essência de eucalipto eu prefiro usá-la porque ela tem uma fragrância muito gostosa e é muito eficiente contra insetos, né? Então pessoal, depois de tudo já no borrifador, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, fechar o borrifador e antes de usarmos, antes de usarmos, o que a gente vai fazer? Vai agitar bem, tá? Agitar bastante para ter uma mistura perfeita e essa mistura ficar bem eficiente. Veja que fica com a coloração bem verde, a essência tem uma dificuldade de misturar um pouco, mas você sacudindo bem ela vai ficar totalmente misturada. Como o borrifador pega lá embaixo, é bom ela estar bem misturada. Bom pessoal, é isso aí, está pronta para ser usada, tá? É só fazer bom uso agora e acabar com os insetos da sua casa. Já com o inseticida caseiro pronto, gostaria de lembrá-los da importância de cuidarmos para não deixarmos água parada em casa. Caixas d'água sem tampas e até mesmo pequenos recipientes no quintal, largados para não permitir a proliferação de mosquitos e principalmente o mosquito da dengue. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, inscrevam-se e compartilhem com seus amigos. Agradeço a todos por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Agradeço a todos por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.